Salve, 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 galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de gestão de risco, que é uma dúvida que mandam pra mim bastante lá no Instagram, mandam aí em todas as redes, mandam aqui nos comentários, muita gente tem essa dificuldade, então eu acredito que esse vídeo vai libertar aí muitas pessoas e a partir desse vídeo muitos de vocês poderão ter a chance aí de começar, pelo menos ter chance no jogo, porque se você começa a operar muito aleatório já no início da semana, as suas chances no jogo aí acabam ficando muito reduzidas, então com a gestão de risco correta você possivelmente começa a ter mais grandes chances de ganho e fazer parte aí do jogo de verdade. Então já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos! Então falando um pouquinho aqui em gestão de risco, antes de você chegar na gestão de risco, é muito importante você entender todo o contexto operacional, porque o gestão de risco é só um detalhe, junto com a gestão de risco está a sua gestão operacional da semana. Então o primeiro ponto importante pra mim é você entender, já no começo da semana ali no domingo, que a abertura, o mercado abre no domingo e ele vai até sexta-feira, então já no domingo é importante você entender qual paridade ali você vai operar. No começo é bacana você não operar muitas paridades, escolhe uma pra você ter a certeza que você está dominando técnica ali, dominando pontos de entrada, pontos de saída, continuações, quantidade de ordens, são muitas coisas que vocês devem controlar até chegar na gestão de risco. Então assim, começa operando poucas paridades no começo, que possivelmente você vai começar a ter essas respostas de forma mais óbvia. Se você opera muitas paridades ali, possivelmente você vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Escolheu a paridade que você vai operar, tipo um chá, o euro dólar e por aí vai? É importante você entender que a semana tem um começo, meio e fim. Eu sempre falo isso, semana tem começo, tem meio e tem fim. Existem padrões que acontecem no início, existem padrões que acontecem no meio e existem padrões que acontecem no fim. Aí vai depender do tempo gráfico que você vai operar. Qual tempo gráfico que você vai operar? Um erro muito comum é a galera variar muitos tempos gráficos ali durante a semana. O cara tá lá, ele opera o M15, aí daqui a pouco, na segunda-feira ele opera o M15, na terça-feira ele opera o M1, na quarta ele volta pro M15 de novo. Vai ser muito difícil desse cara ter consistência ao longo do tempo, porque ele tá variando bastante, entendeu? Então é legal ali já passar dois, três, quatro, cinco meses, cara, invadindo um tempo gráfico e dominando ele, entendeu? Entendendo tudo que acontece naquele tempo gráfico. Então assim, escolhe um tempo gráfico ali, que com certeza ali você vai começar a operar melhor. Escolheu o tempo gráfico, tipo M15, o mercado abre no domingo e ele fecha na sexta-feira. Pois se ele abre no domingo e ele fecha na sexta, nós temos ali o domingo, a segunda, a terça, a quarta e a quinta como operacional. São cinco dias aí praticamente operacionais. Eu particularmente não gosto de operar na sexta-feira, porque isso diminui o time que eu posso ficar na ordem. 99% das operações, elas abrem e fecham no mesmo dia. Mas isso não é uma preocupação que eu tenho, de abrir e fechar essa ordem no mesmo dia. Entende? Então, isso já é gerenciamento de risco. Por quê? Porque se você saber o determinado tipo de trade que você faz, teoricamente você já vai entender ali o quanto você pode arriscar em cada operação. Antes de pensar no ganho, você tem que pensar no risco que você tem ali por ordem. Então imagina que você tem ali mil dólares. O que é saudável você arriscar ali por três desses mil dólares? Eu diria que é uma média saudável ali que se você estiver operando bem, o cara que faz tudo certinho, 0,5% a 1% de risco. Então você imagina, você tem mil dólares ali, você vai entrar em operações ali com uma média de 10, 11, 12 dólares, 13, 14, 20 dólares, tá tranquilo? Daria 2% ali de risco. Tranquilo, eu acredito que ninguém quebraria uma conta operando 2% de risco, porque você tem que errar muitas operações para poder quebrar essa conta. E caso você quebre essa conta mesmo operando 2% de risco, quem quebrou a conta não foi nem você, foi a sua falta de organização. Porque é quase impossível, nem que você queira quebrar essa conta, você vai quebrar. Mas nem que você queira, porque você está no certo ou errado, quando você entra em uma operação, você tem 50% de acertar e 50% de perder. Então nem que você queira. O que vai fazer você quebrar a conta é operar com um lote mais alto. Então geralmente você vai achar que um trade ali vai dar muito bom e aí você vai ali colocar 10, 20, 30, 40, 50% na operação e isso acaba prejudicando a sua gestão. Então para você manter uma média saudável ali, cara, vai nos 1, 2, 3% ali no máximo, sabe? 4, 5% de risco já fica muito complicado o seu trade. Vamos imaginar que você tem uma média ali, você tem mil dólares e aí você tem uma média ali, você definiu colocar ali 3%. Eu estou sendo muito agressivo aqui com você, porque eu sei que vocês são agressivos, vocês gostam de agressividade? É, que é bodybuilder! Tá aí eu estou sendo muito agressivo aqui ainda chegando nos 3%, mas sabe que você pode ir do 0,5% a 3% ali. Então você tem ali 3% de risco, você daria mais ou menos ali uns 30 dolinhas de risco. Automaticamente você já sabe o risco. Muitos de vocês entram na operação sem definir o risco. Então antes de pensar no lucro, você tem que pensar no tipo de operação que é confortável, né? O quanto que é confortável para mim perder nessa ordem? Você chegou nesse valor que não pode ser exorbitante, que nem eu falei, não pode estourar ali 4%, 5%. Eu diria o 3% aqui, um limite máximo, para não ficar estranho, né? Então você já sabe do risco. O ganho, Marcelão, vai depender do tipo de take que você vai fazer. Aí entra a sua gestão na semana, como eu falei. Por exemplo, o padrão de início, que é domingo e segunda, tem um padrão que eu mostro toda semana no meu Instagram. Toda semana eu mostro que é aquele padrão ridículo. Canal de abertura, rompeu para cima o primeiro ciclo, rompeu para baixo o primeiro ciclo, não opera dentro do primeiro ciclo. Saindo do primeiro ciclo com a geração do segundo ciclo, é uma operação. Essa operação é mais indicada a take de um nível. Essa semana, por exemplo, quase todas as operações foram favoráveis a take de dois, três níveis já na saída. O erro é você achar que isso é um padrão, e não é um padrão. Na grande maioria das vezes, ele vai chegar ali num take de um nível e vai voltar. Então para essa primeira operação, que geralmente acontece no domingo para a segunda, o mais indicado nela é take de um nível. Aí já caminhou ali, já rolou esse padrão do segundo nível? Aí sim, a gente pode começar a buscar o take de dois níveis. Então se você vai para a primeira operação e arriscou ali 3%, o take de um nível vai dar uma relação de um para um. O take de um nível é muito objetivo. Muitos iniciantes acreditam que, ah, eu tenho que ter uma relação de dois, três para um para poder ser consistente no longo prazo. Não, você tem que acertar mais do que você erra. Então de dez operações, você tem que acertar seis, sete. Se você for um trade aí bom, você vai acertar seis, sete operações. Se você fizer uma boa leitura, o que vai fazer você errar demais é operar aleatório. Se você não opera aleatório, você acaba reduzindo muito essa chance. Então esse primeiro trade tem que ser uma relação um para um. O segundo trade em diante, aí sim já dá para encaixar um take de dois níveis, por exemplo. O que vai te dar uma relação de dois para um, por exemplo. Ah, eu posso ser mais abusado e colocar um take ali numa linha adequador. Vai te dar uma relação ali de três, quatro para um. Então, por exemplo, você está ali arriscando 30, teve uma relação de dois para um take de dois níveis, que também é objetivo, isso já está te dando ali 60, quanto a 30. Entende? Então você meio que arriscou 30, buscou 60. Já é um valor que vale a pena. A gente está falando aí de seis por cento. Se você faz isso aí duas, três vezes, você passa na mesa proprietária da handech com dois, três trades. Sem colocar muito risco. Então essa questão é tranquila, sabe? Perdeu demais? Ah, Marcelão, eu acreditei num trade ali. Eu entrei numa operação durante a semana e perdi ali 15% do que eu posso. Ora, bolas, você é um cara que possivelmente, seu psicológico vai fazer com que você tente recuperar esse valor rápido. Então você já perdeu 15%. Cara, você vai, se você quiser recuperar esse valor rápido, possivelmente você vai devolver mais 15, vai devolver mais 15. Daqui a pouco você está aí devendo 60, 70% do dinheiro que você depositou. Ah, eu já entendi agora. O que você tem que entender quando você perde a mais? Primeiro, cara, o risco definido não deve ser alterado. Então se você colocou ali um risco de 1%, 2% na semana ou por trade, isso tem que ser definido. Ah, o meu risco na semana vai ser X. O meu alvo na semana é Y. Quanto que eu preciso arriscar para buscar? Em quantos trades eu faço para poder buscar isso? Então eu, por exemplo, eu tento bater a minha meta da semana no máximo terça-feira. Quarta-feira para mim ali já foi, quinta-feira, embora eu possa operar por opção. Lote mais baixo ou arriscando apenas uma pequena parte do que eu já ganhei e preservando o meu lucro, entende? Eu entendo a semana como toda, assim, tipo, ele abre no domingo, então eu tenho domingo e segunda que é o início. Ali tem alguns padrões, eu já tento resolver a minha vida ali. Se eu não resolver a minha vida no início, eu vou para o meio, que é terça e quarta. Então no máximo terça-feira eu tento resolver a minha vida. Quarta-feira eu já estou ali fora dos padrões. Então, por exemplo, até quarta, quinta-feira, dependendo do que acontecer na semana, eu ainda é cabível buscar um take de dois níveis ali. E o que eu tenho que entender também? Que no M15 é um trade após um trade. Eu não preciso me preocupar em abrir 10, 15, 20 ordens por dia. Você nem vai conseguir abrir isso. A ideia de operar no M15, apesar de ser um gráfico intradiário, é que você tenha tranquilidade e paz, que você não precisa ficar na frente da tela o tempo todo. Quando você opera no M15, a menor de nossas preocupações é fechar essa ordem no mesmo dia. Pode ficar tranquilo, porque se você calcula o seu take da forma como eu ensino, e se você busca o que eu chamo de take justo, 99,9% das suas operações irão fechar no mesmo dia. Mas isso vai te dar uma média ali de um trade por dia. Entende? Você vai abrir um trade, vai resolver a vida, vai abrir no outro dia outro trade, vai abrir outro trade no outro dia, e aí você tem que ter um limite na semana pra parar. O problema é que vocês geralmente não param. Vocês começam no domingo e vai até quinta e vamos ver o quanto deu. Não existe essa de vamos ver o quanto deu. Um dos maiores segredos ali tá na questão da repetição. O quanto que você consegue passar mais semanas da tua vida fazendo a mesma coisa. Esse é um dos grandes segredos. Você pode pegar uma vela no SHA-USD que movimentou 12 mil pontos. Como você pode pegar uma vela no SHA-USD que movimentou 4 mil pontos. É normal você olhar pra essa vela do semanal que movimentou 12 mil pontos e falar Porra, eu deveria ter surfado a semana toda. Existem meios pra isso. A teoria dos ciclos permite que você surfe a semana toda, caso você queira. Mas o que mais vai te dar a consistência é você operar na semana que o mercado movimentou 12 mil pontos, da mesma forma como você movimentou 4 mil pontos. Por quê? Independente do movimento que o mercado fez, você entrou, pegou, fez o seu e já era. Pegou, fez o seu e já era. Isso é o mais importante pro gerenciamento. Então é importante você ter uma meta na semana ali, pro gerenciamento de risco muito bem aplicado. Ter essa meta em mente, entendeu? Entender em quantos trades você precisa pra essa meta. Essa meta tem que ser palpável, tem que ser uma meta justa. Porque se você não começar a sair do que é justo, tipo, ah, eu tenho mil dólares, a minha meta na semana é 300, 400 dólares. É uma meta muito injusta. É uma meta muito fora do padrão. Você pode ter, quando alguém aí fez uma, duas, três vezes na vida, o cara foi lá, apostou, você acha que isso é um padrão. Isso não é um padrão. Porque se você continuar fazendo isso, em pouco tempo você vai ser o cara mais rico do mundo. Então você tem que trabalhar com a realidade. Então você tem que colocar ali uma meta de realidade, tentar puxar pra bater essa meta já nos primeiros dias, porque são os trades mais fáceis. Quando aquela vela do semanal ainda não construiu, ela tá em construção, esses trades são os mais previsíveis. Então tenta bater essa meta já no início da semana e define um risco pra bater essa meta. Feito isso, bateu a meta? Para a semana, larga a semana e vida que segue. Na semana que vem você continua a rotina fazendo a mesma coisa. Mercado abre no domingo. Eu presto atenção nos padrões de domingo. Já tenho ali na minha mente o quanto que eu posso arriscar pro trade e qual é a minha meta da semana. Quantos trades eu preciso fazer pra bater a minha meta da semana. Vou ficar de olho no padrão 1. Vou ficar de olho no padrão 2. Vou ficar de olho no padrão 3. Quantos trades eu preciso pra chegar nessa meta? Geralmente eu preciso de 2. E você, quanto você vai definir? Presta no padrão 3. Bateu meta? Para. Volta na outra semana de novo. E assim, vida que segue. Chegou ali quarta, quinta-feira, tá entregando demais, tá devolvendo demais? Não precisa tentar recuperar até na sexta. Você tem a vida toda pela frente ainda. Aliás, o mais sábio vai ser o quê? Pô, se chegar na quarta, quinta-feira e o mercado não exigiu dificuldade. Por que exigir dificuldade? Pô, essa semana o chá USB tá lindo, derretendo. Ali é óbvio. Eu sou obrigado a ter resultado ali. É obrigação minha. Se eu não tive resultado ali naquela queda, alguma coisa aconteceu comigo. E eu tenho que entender o que aconteceu. Porque é um absurdo eu não ter tido resultado ali. Por uma questão óbvia, eu faço sempre a mesma coisa. A não ser que a única chance de você não ter resultado ali quarta, quinta-feira é você ter operado mal, operado aleatório, ter operado errado. Ou você simplesmente pegou um mercado que exigiu muito. Você fez uma entrada no topo, o mercado voltou pra pegar um fundo ali. Fez uma entrada vendida no fundo, o mercado volta pra pegar topo. Entrou no topo, voltou no fundo de novo. Então assim, não é um padrão normal de começo de semana. Não é. Essa correção toda não é normal. Já é um grande sinal pra você largar a mão. Já é um grande sinal pra pô, chegamos aqui quarta-feira, não tô legal, meu resultado não tá bom. Então teoricamente aqui eu tenho que largar a semana. Deixa eu voltar semana que vem pra tentar fazer tudo de novo. Aí semana que vem eu volto, foco e faço tudo de novo. Então o importante é a gestão de risco, que ela é simples. Definir o risco, saber a tua meta da semana, saber parar com essa meta da semana. Mas junto com isso, entender a administração da semana como tudo. Desde o seu início até o seu fim. Isso talvez seja o mais importante. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual que é a sua dúvida? Quem sabe futuramente eu possa estar respondendo ela aqui através dos vídeos. Valeu? Vamos que vamos. Tem isso. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em Pix na sua conta. Mandar um Pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje, a melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então pra você que abrir a sua conta na Hantec, clica no link aqui embaixo. O seu atendimento vai ser espetacular. O seu atendimento vai ser espetacular.